Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa casa aqui pequena. O pessoal estava me informando aqui, aqui morou uma senhora. Ela faleceu com 90 anos, ela viveu, no caso, a vida inteira dela aqui. Ela criou seus filhos aqui, o marido dela foi assassinado aqui, no lado de fora da casa. Parece que foi dívida de, sei lá, negócio de armazém, alguma coisa que eles compravam, coisa fiada. E ter o problema e ele não conseguiu pagar. Então, o que aconteceu? Vieram aqui e assassinaram o marido dela. Acho que quando ela tinha, mais ou menos, uns 70 anos, mais ou menos, quando ela viveu. E aqui a casa, depois que ela faleceu, um dos filhos quiseram viver aqui nessa casa e a casa hoje se encontra abandonada. Não sei qual é a situação da casa, se está no inventário, se a terra, se isso aqui já venderam. A situação é essa aqui, a casa está abandonada, a porta da frente eu acho que está fechada. Acho que eu vou entrar por aqui mesmo. Está ventando. Eu estou preocupado com se tem a marimbonda aqui nessa casa. O pessoal sempre comenta que essa casa aqui é refocada. O pessoal vê coisa aqui, não sei se é ou não. Não quero ver se eu vejo alguma coisa. Aqui, do lado de fora, o tanque, mas tem, ó, nossos amiguinhos marimbondos. Tem um tanque aqui e essa porta, acredito eu, que essa porta pertencia a esse local aqui. Estou vendo já uns marimbondos ali. Vem andando na casa, vai ser difícil entrar, hein. Olha, tem marimbondo aqui. Vou tentar entrar. Vou passar com muita cautela. Acho que o marimbondo me mordeu. Pessoal, eu vou ficar aqui não. Eu tenho marimbondo aqui, circulando. Olha lá, como é que forçou. Estou sem veneno. Já me mordeu aqui, já. Quando eu entrei, já veio um meu rastro, safado. Pessoal, essa casa quer ficar devendo. Podia ter levado. Primeira, rapaz, mais de quase dois anos de canal. Primeira mordida de marimbondo fazendo exploração. Foi agora. Mordeu aqui, não dá para mostrar. É atrás do braço. Temoso. Entrei assim mesmo. Lá dentro, tem muito de marimbondo. Aí, pessoal. O que me contaram. Tem uma fossa aqui. O que me contaram é que ele, o dono da casa, ele faleceu. Ele foi assassinado aqui, no lado de fora. Na lateral da casa. Não sei se foi esse lado ou outro lado. Mas ele morreu no lado de fora da casa. Aqui tem umas árvores. Mais árvores ali. O solar dos Airis é a casa da escrava Isaura. Ela fica para lá. Fica lá embaixo. Aqui tem uns gados. Aqui tem uma árvore ali. Aqui tem um caminho que vai. Não sei para onde. Tem uns postos ali. Não sei se tinha alguma empresa ali. Aí, pessoal fala que essa casa é assombrada. Eu estou vendo que é assombrada para o marimbondo. Aqui tem um pé de acerola, pessoal. Pézinho de acerola. Já cheio de acerola. O suco de acerola é ótimo. Tem muita vitamina C. E aqui. É a varanda da casa. Eu vou entrar nessa varanda. Vou passar o K2 aqui. Ih, tem marimbondo aqui também. Cheio de marimbondo nessa casa. Aqui tem um quarto. Deixa eu ver se tem marimbondo. Tem marimbondo em cima da janela. Tem um me recepcionando. Querendo me ferrar. Aqui está a janela. Está aqui. Olha só, Mac. Está cheio de marimbondo. É impossível fazer qualquer coisa nessa casa. Nem se eu tivesse um veneno. Hoje eu não conseguiria entrar aqui. Marimbondo. Aqui está cheio de marimbondo. A casa aqui é diferente. Ela tem uma parte ali. Telhada mais baixo. E a outra é mais alta. A casa bonitinha. Aqui acho que era o quarto dela. Da senhora. Aqui tem um outro cômodo aqui. Não dá para chegar perto. E aqui também. Olha só. Está cheio de marimbondo ali. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu jogar o zoom. Olha só. A quantidade de marimbondo. É isso aí. Aqui é o grande perigo. Num sol desse. Uma lua dessa aqui que eu estou. Hoje na minha cidade. Acho que aqui está batendo hoje. Aqui mais ou menos. Uns 35 graus. Mais ou menos. Olha o céu. Como é que está. Bonito o céu. Eu em vez de estar na praia. Curtindo com a família. Estou aqui. Gravando o vídeo. Já gravei alguns vídeos. Já gravei 3 casos lá para trás. E estou aqui novamente. Gravando o vídeo. E levando. Mordida de marimbondo. Levando mordida de marimbondo. É por vocês pessoal. Trabalhando de domingo. E amanhã vou ter que trabalhar. O meu trabalho mesmo. Pessoal. Eu vou encerrar o vídeo. Já que eu não vou conseguir entrar nessa casa. Para fazer. Um tipo de contato. Se é que tem algum espírito nessa casa. Não vai dar para eu entrar nessa casa. Quero convidar vocês. A se inscreverem no canal. Isso aqui eu vou colocar no ar. Vou colocar no ar porque. Tem algumas pessoas reclamou comigo. Porque eu entrei em uma casa recentemente. E eu. Quando eu botei a mão na porta. Tinha uma casa de marimbondo atrás da porta. Marimbondo alvoroçou. Quase me mordeu. E o vídeo deu mais ou menos 5 minutos. Então. Eu vou colocar esse vídeo. Porque. Que nem sempre dá certo. É fazer a exploração. Vocês tem que saber. Vocês tem que conhecer os riscos. Que nós que fazemos. Criação de conteúdo. Principalmente essa coisa que é mais perigosa. Que você gravar um vídeo. Deu de casa. É tranquilo. Você faz um riette. Tem canais aí que. Se presta muito só para fazer riette. Para falar mal de vídeo dos outros. Mas. Sai de casa. Pega o carro. Vem aqui. Enfrenta o perigo. Entendeu? Aqui eu não tenho autorização para ser nessa terra. Eu posso levar. Vocês sabem. Entendeu? Posso levar. Posso ser processado. Para estar invadindo. Caso dos outros. Entendeu? E aqui. Marimbondo. Sou alérgico. Levei. Já mordida de marimbondo. Mas estou aqui. De domingo. Num sol desse. 35 graus. Mas estou aqui. Então. Vou mostrar. Vou botar esse vídeo aqui no ar. Porque nem sempre a exploração dá certo. Às vezes a gente. Não consegue entrar na casa. Porque a casa está fechada. Ou a casa tem muito marimbondo. Muito inseto. Animais peçonhentos. Então. Infelizmente. Aqui eu fui expulso. Aqui. Pela quantidade de marimbondo que vocês viram lá. Aqui eu fui expulso. No local. Ok pessoal. Pessoal. Se inscreva aí no canal. Dá uma força aí. E. Comente o que vocês acharam dessa casa. Eu vou tentar um dia voltar. Trazer um. Um veneno. Para poder ver se eu consigo matar esses marimbondos. Para ver se eu consigo entrar na casa. Para mostrar melhor essa casa. Porque ali. É difícil chegar até perto da janela. De tão perigoso que essa casa está. Vamos lá para o carro. Então pessoal. Dá uma moral aí. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Que o like é muito importante. Para o YouTube entender que. Vocês estão gostando do conteúdo. Deixa eu pular aqui. Não tem isso aqui ainda. Cuidado ser clétrico. Mas. Em relação a isso. Eu sou. Eu tenho experiência. Uma exploração. Até no momento. Até de receber. Quando for atacado com. Com marimbondo. Deixa eu tentar pular isso aqui. Até quando eu sou. Atacado por marimbondo. Eu tenho uma certa experiência. Então pessoal. Se inscreva no canal. Deixa. Deixa seu like. Valeu. Ok pessoal. Fica todos em paz. Fui. Fica todos em paz. 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 Obrigado.